Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada veio no judô com Rafaela Silva. Projeto Social busca apoiadores para seguir formando atletas e cidadãos. Em jogo com quatro expulsões, Juventude conquista empate fora de casa contra o líder da Série C do Brasileiro. E o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos veio com o judô. Rafaela Silva é um exemplo de superação dentro e fora dos tatames. Esta manhã, a campeã olímpica atendeu a imprensa na casa do Comitê Olímpico Brasileiro. Rafaela revelou como ídolo no esporte a gaúcha Mayra Guiar. Meu primeiro contato com os atletas de alto nível foi no Mundial e nos Jogos Olímpicos que teve em 2007 aqui no Rio. E o que me chamou a atenção foi a atleta Mayra Guiar, por ser bem jovem, estar dentro da seleção. Eu me inspirei dela para estar na seleção bem jovem como era. E ontem eu saí do ginásio com a notícia que eu sou a brasileira com mais títulos. Eu sou campeã mundial júnior, mundial sênior e agora campeã olímpica. E o meu ídolo pode ter o mesmo título que eu daqui a algum dia na competição. Eu acho que é muito bom assim para mim que comecei do zero, estar dentro do mesmo título que o meu ídolo. Grande Rafaela Silva, exemplo mesmo de superação. E vamos conferir como está o quadro de medalhas neste quarto dia de disputas nos Jogos do Rio de Janeiro. Quarto dia de disputas nos Jogos Olímpicos e já é possível conferir que as duas maiores potências do esporte despontam no quadro de medalhas. Estados Unidos e China aparecem nas primeiras colocações brigando medalha por medalha pela liderança. Ambos já conquistaram cinco de ouro. Cada um ganhou duas na segunda-feira. Os Estados Unidos possuem também sete de prata e sete de bronze com 19 no total. A China tem três prateadas e cinco bronzeadas com 13. A Austrália está em terceiro com sete no total com quatro ouros e três bronzes. Itália e Japão vêm na sequência com três medalhas de ouro. Os italianos levam vantagem porque tem quatro medalhas de prata e duas de bronze com nove no total. O Japão tem dez, mas sete são bronzeadas. O Brasil comemorou muito a sua primeira medalha de ouro que chegou com o Rafaela Silva no judô. O primeiro lugar fez o país pular nove posições. O país sede está em décimo primeiro com um ouro e uma prata. Até agora, 38 países já ganharam ao menos uma medalha no Rio 2016. E o projeto social Leopardos forma atletas e cidadãos. Agora a iniciativa busca apoiadores para seguir com as batalhas diárias dentro e fora dos tatames. Prata no Pan-Americano do México. Tri campeã brasileira. Sete vezes campeã gaúcha. Um currículo de dar inveja e um nome de campeã. Essa é a vitória que iniciou no taekwondo graças ao pai Léo. Hoje, além de competir, ela ajuda a tocar o projeto de formação de novos atletas. O que eu espero é investimento em projetos que ajudem mesmo para poder subir, sabe? Para poder ver todo mundo lá em cima ou pelo menos com esperança e não... Bah, não vou poder ir naquele campeonato porque não teve verba, sabe? O projeto social Leopardos foi criado em 2006 por Léo de Lima e já iniciou muitas crianças e adolescentes na luta de origem coreana. Atualmente, são atendidos 146 alunos a partir dos sete anos de idade. Contesia! Integridade! Integridade! Através do projeto, os alunos competem por títulos e medalhas em campeonatos de nível municipal a internacional. E a próxima parada do grupo é a cidade de Paissandu, no Uruguai. Isso se forem arrecadados os recursos que faltam para a viagem. Eu vi muita criança de rua, consegui tirar muitos, uns de porcarias, outros da vida e ensinar que na vida sempre tem uma esperança. Nada na vida é impossível. Eu peço para eles que respeito com os pais, escola que é o primordial num país que não dá valor à educação, que leiam livros e quatro perdidos que eu faço sempre para eles para ser feliz, amar, sorrir e ajudar. Quem quiser ajudar a equipe pode fazer um depósito na conta 12372 da Caixa, agência 4508, informando o CPF 0409-595-0048. Empresas também podem patrocinar o projeto com a doação de equipamentos. Bem legal esse projeto, né? Além de formar novos cidadãos, redescobre aí novos talentos para o nosso esporte. O assunto agora é futebol. Em um jogo com quatro expulsões, o Juventude conquista empate importante contra o líder da Série C do Brasileiro. Jogando em Campinas, o time gaúcho saiu perdendo para o Guarani, líder do Grupo B da Série C. Os paulistas dominaram a etapa inicial e abriram o placar aos 36 minutos com o Fumagali. Os caxienses voltaram com vontade de reagir no segundo tempo. Aos 30 minutos, Roberson passou por três adversários e deixou tudo igual. Quatro minutos depois, o Guarani reclamou de falta de fair play, pois o Ju seguiu com o lance com o jogador caído. Na confusão, o árbitro expulsou dois jogadores de cada lado. O time da Serra ocupa agora o quarto lugar do grupo com 19 pontos e estaria classificado para a próxima fase da competição. Com a Copa Metropolitana chegando, as equipes de São Leopoldo treinam duro para ajustar os últimos detalhes. E para o Aimoré, que tem menos de uma semana para estrear, o trabalho é ainda mais puxado. Acompanhe na reportagem da TV Fevale. Se o tema é futebol, a primeira lição aqui no Aimoré é o treino. E não tem moleza não. Principalmente agora que a equipe tem pela frente os jogos da Copa Metropolitana e pouquíssimo tempo para se preparar. O Aimoré está começando atrasado. Os outros times já estão trabalhando mais tempo. Mas acho que o destaque vai ser o grupo mesmo, porque eu acho que um capa curto assim que nem a Copinha, a gente não vai ganhar mais com a força do grupo, com não só os onze, mas com todos os jogadores do grupo que vão ajudar, porque tem lesões, tem cartões que podem tirar alguma coisa e mudar algumas opções no time. Então acho que legal é manter todos no mesmo nível para que a gente consiga fazer uma ótima Copinha, um ótimo campeonato. Mas antes dos resultados, é preciso ajustar alguns detalhes. Segundo Clayton, no grupo do Índio, a questão a ser trabalhada é o entrosamento. O grupo tem muitas caras novas, como o próprio técnico e o meia Diogo Barcelos, ambos ex-jogadores do Internacional. Eles reconhecem as dificuldades, mas se mostram otimistas para a Copinha. Essa primeira etapa, realmente a gente precisa ter o conhecimento de entrosamento dentro de campo, mas acho que com a certa experiência que a gente tem hoje, isso a gente pode tirar de letra também. Se vai ser de letra ou de suar a camisa, ainda não se sabe. A única certeza é que o Aimoré vai estar em campo. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Entre os dias 9 e 11 de setembro, acontece o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, na cidade de Santa Maria. E quem está aqui para falar mais sobre esse evento é o mestre Itajiba, grão-mestre de Taekwondo e coordenador técnico do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SETI. Tudo bem, Itajiba? Como é que vai? Tudo bem, tudo bem, Clarissa. Tudo joia? Para mim é uma honra estar retornando aqui aos estúdios da TVR para falar sobre esporte. Neste final de semana houve uma competição no SETI, vamos ver as imagens, onde mostra a equipe competindo já se preparando para uma seletiva agora em Santa Maria. Fala um pouco do que aconteceu esse fim de semana. Nós fizemos uma seletiva da Associação Tia de Taekwondo, que é a ATT, onde participaram alguns municípios aqui do estado para classificar os atletas. Então, os atletas classificados até o terceiro lugar classificaram para o brasileiro da Liga Nacional, que vai ter agora em Santa Maria, no mês de setembro. E obtivemos grandes resultados aí, alguns atletas de projetos sociais conseguiram também estar classificando para o brasileiro. Fala um pouco do Taekwondo que é realizado no SETI, o trabalho que é feito. E a dimensão dessa modalidade. O Taekwondo hoje no SETI, inclusive, passou a matéria do professor Léo, hoje ele dá aula de Taekwondo nas quartas e sexta-feira, às 14 horas, e é um projeto sensacional, assim como tem as outras artes marciais também, e são todas gratuitas no SETI, né? Então, lá a gente começa a colher valores, como se diz no esporte. Lá a gente começa a lapidar e descobrir talentos. Certo. Voltando a falar do brasileiro em Santa Maria, vai estar presente o coreano responsável pela introdução do Taekwondo no Brasil. É isso? Exatamente. O Grão-Mestre São Misho, ele trouxe o Taekwondo na década de 70 para o Brasil e ele vai estar presente no brasileiro. Na verdade, ele hoje é uma autoridade no mundo, ele mora nos Estados Unidos. Quando tem eventos importantes, ele vem, inclusive, para dar autógrafo para essa cruzada mais nova que estão por aí, Grão-Mestre São Misho, já está com 74 anos. E ele vai estar aí, na verdade, representando a Liga Nacional, que foi a primeira entidade que ele filiou aqui no Brasil. Ah, que interessante. E como é que é feito o trabalho de base do Taekwondo no Brasil, especificamente aqui no Rio Grande do Sul? Olha, aqui no Rio Grande do Sul tem diversas entidades, né? A que faz o trabalho para a preparação olímpica é a Federação, a Federação Gaúcha de Taekwondo. E esse preparo de base é feito através deles. Eu posso falar que, além do preparo de base, tem muitos projetos sociais onde estão aparecendo muitos valores. E isso faz a diferença, né? Faz a diferença. Mestre. Faz a diferença, até porque hoje tem um menino que está classificado, que é do Amapá. Ele veio de um projeto social e vai participar das Olimpíadas agora no Taekwondo. Sim. Assim como a Iris também, treinava no quintal da casa dela e foi descoberto e hoje vai estar representando o Brasil em uma Olimpíada. E como é que a gente está nas Olimpíadas? Como é que o Taekwondo está nas Olimpíadas? Temos chances, homens e mulheres? Tem aí alguma preferência? Eu vou naquela parte do projeto social. Eu acredito que quem é descoberto, ele quer mostrar sua força. Eu acredito que o rapaz, o Wellington, se não me engano, do Amapá, ele tem uma grande chance, assim como a Iris. A Iris, eu acredito que vai ser uma surpresa nessas Olimpíadas. Eu acredito que ela vai subir no pódio. Ah, então tá bom. Vamos aguardar aí então o brasileiro na cidade de Santa Maria entre os dias 9 e 11 de setembro. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço e deixo o convite para todo mundo. Hoje no SETE nós temos 25 modalidades esportivas abertas para a comunidade e é gratuita. Pouca gente sabe, mas todas as modalidades que estão lá no SETE, elas são gratuitas, são 12 artes marciales diferentes, ginástica, futebol, badminton e além da caminhada e da corrida que tem na pista de atletismo. Certo então, mestre Itajiba. A gente fica por aqui e você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Vem agora a Estação Cultura. Até amanhã. Tchau.